Música Foi realizada no plenário da Alerje, sessão solene de entrega da medalha Tiradentes a Ingo Rames. Natural de Petrópolis, o homenageado é vereador na cidade, onde ingressou na Câmara Municipal em 2019. Pelo extenso currículo dele a gente pode perceber que faz mais do que jus no campo político, mas eu queria destacar aqui que a entrega dessa medalha é para a pessoa, para o ser humano e para o meu amigo de mais de 30 anos, Ingo Rames. Eu costumo dizer que a vida a gente escreve uma história e na política muitas das vezes a gente tem trajetórias, a gente tem ciclos e hoje essa homenagem é justamente o encontro da nossa história com o nosso ciclo político de uma pessoa extremamente preparada para receber a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez a gente teve uma medalha aprovada por unanimidade na casa, o vereador Ingo Rames é mais do que merecido, além de vereador segundo mandato, foi presidente da casa, foi prefeito interino da cidade de Petrópolis, tem muito serviço prestado por Petrópolis, que é a cidade onde eu moro, e se tem por Petrópolis tem prestado pelo estado do Rio de Janeiro, então é mais do que merecedor dessa honraria. É um momento de muito orgulho, muita alegria para todos nós, reunir aqui muitos amigos, familiares, então a gente recebeu essa medalha do deputado Marcos Vinícius e agora estou podendo ser entregue com o deputado Sérgio Fernandes, então fico muito feliz de ter sido lembrado, são poucos os petropolitanos que tiveram esse privilégio e a gente está aqui hoje para poder comemorar esse momento. Formado em Educação Física, Ingo tem 44 anos, tem especialização em gestão esportiva, foi presidente da Liga Petropolitana de Desportos por dois anos, em 2020 foi reeleito, sendo o quarto mais votado da cidade, em 2021 foi eleito presidente da Câmara, na cerimônia de posse atendeu a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral e foi conduzido imediatamente ao cargo de prefeito interino. Depois de 11 meses e 17 dias, a frente da prefeitura retornou à Câmara Municipal. É uma pessoa do diálogo franco, que está sempre preocupado nas demandas da população, sem preocupar com o lado A ou com o lado B, é uma pessoa muito centrada, muito focada na questão administrativa e da entrega da prefeitura para a população petropolitana, que está muito carente e precisa de pessoas com esse perfil, com essa personalidade, com esse cuidado e com essa atenção. Uma trajetória curta, porém com muitos desafios, com muitas oportunidades também. Fui secretário de esporte também durante dois anos, então fico feliz de poder ter permeado por vários setores. Isso nos dá experiência também para que a gente possa ter desafios maiores e poder buscar outras coisas para o nosso município.